Meu Deus, parece que nessa aventura o Homem-Aranha vai cagar em cima de um tuarão! Fica no vídeo até o final pra ver essa coisa super nojenta! Nossa! Eu tô morrendo de fome e eu já comi um monte de coisa! E aí, bebê? Preparei esse banquete pra você, papai! Bem especial! Hum, yummy, yummy! Está uma delícia! Come tudo, come tudo, papai! Come tudo! Muito mal! Ele mal espera por esperar que vai quitar uma dor de barriga! É? Dois de barriga! Ai, não! Bebe a areia, você... Me pesou! Você botou... Comida de cachorro! Que nojo, papai! Eu peguei! Que nojo! Dá pra dar um farinha aqui, cagão! Volta aqui, bebê-aranha! Isso tudo é culpa sua! Nunca! Vem, 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 cibir! Não quer nem mexa! Nunca vai mexa! Peidão, merda! Eu vou te levar pra um paparaz! Que nojo, filho! Eu estou peidão do arrodo! É, papai! Não, não, não! Não vai me perseguir, não! Que eu não vou te dar a cura! Eu vou te pegar porque eu preciso de uma vacina que é a cura da peidoreira! Ah, ah, ah! São periculis! Where are you, my father? Não! Ah, boa! Me perseguirá! Ixi, seu carro explodiu por causa do peito tóxico! Ah, toma! Peito! Ah, meu carro vai explodir! Vai explodir! Vai explodir! Não! Corre! Ih, papai, que barulho! Pessoal, vai deixando o seu joguinho e vai se inscrevendo no canal! Ah, que nojo, papai! Fica, calma aí, calma aí, filho! Eu tenho que... Um minuto aqui! Um minutinho, um minutinho, filho! Que nojo! Ele está pensando no arrodo! Ah, papai, pera! Cadê ele colocou aqui fora? Credo! Que peito horrendo! Olha quanta merda no ventilador, papai! Eu caguei pra fora da privada, filho! Escorreu tudo! Que nojo! Vou limpar a sua bunda, papai! Com água! Meu Deus, filho, eu duvido! É? Pessoal, esse é um dos vídeos mais nojentos do meu canal! Filho? Filho, rapaziada, nunca deixei o... Deixa eu limpar, papai! Yeah! Viva o bumbum! Isso foi a coisa mais cringe que já aconteceu em toda a minha vida! Toma essa, bebê-aranha! Não, mas eu espendi o meu carro de bombeiro! Por que carros são perigosos? Os motos são muito mais seguros! Gente, espera aí, papai! Eu vou pra praia, vou pra praia, vou pra praia! Me dei uma moto, vou ter que te seguir pra praia! Não, o tubarão vai comer o seu peido! Não vai em nada! Sai da frente, alternativo hipster! O robô tá aqui, peido-rento! Eu não sou peido-rento! Ai, que louco! Isso aqui passou, é que botou comida de cachorro na minha ração! Ah, na sua ração? Comida de cachorro na minha é o alimento! É, alimento é sagrado! Você não me acompanha nessa velocidade, né, bebê-aranha? Quero só saber onde botar! Já até me perdeu! Eu tô indo pra praia! Eu passei pelo buraquinho, tu não viu? Uhul! Passei por cima do guindaste com a minha moto! Não, não, não! Pera aí, calma aí, você tá assistindo o vídeo até aqui ainda, não deixou o like? E nem se inscreveu no canal Break Games? Cara do céu, você não sabe o que eu tô perdendo! Se inscreve aí embaixo, porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora, bora voltar pra esse vídeo louco! Tu acha que eu não vou te achar? Eu tô vendo um pontinho preto no céu! O que é que é um pontinho vermelho no meio do céu azul? É o Spider! Cheguei, Spider-Man! Fica rindo! Olha só! Fiquei sabendo que os tubarões estão no pia! E teremos que ir até lá! Pra ver tubarão? Eu preciso encaixar algum caminhão dentro do meu tubarão! Pegar tubarão e botar lá no meu caminhão pra eu poder levar lá pro frigorífico e ficar rico! Caminhão, não, não, não! Caminhãozão! Caminhão gigantão! Caminhão boladão! Caminhão boladadoso! Caminhão gigantolá escandaloso! Céu! Uhul! Credo, papai! Caminhão... Como que você passou lá? Céu! Uou! Uou! Pulei! Elme paraquedas! Uhul! Palixão de bebê-aranha! Pronto! O caminhão já está lá! Preparado para adentrar cheio de tubarões dentro dele, filho! Papai, a ração tá correndo! A ração de tubarão! Eu nunca mais vi pra me soltar cocô pela cuida, papai! Ai, que monjo! Ai, filho, que vídeo nojento! Você tá bem afrouxado, papai! Será que se eu comer esse hot dog eu vou ficar mais ou menos joado? Não! Cimenta não! Não sabe cimenta! Papai, ele quer te bater! Ele quer te bater! Não, papai! O gudo! E aí, vem aqui, filho! Cadê os tubarões? Papai, anda em frente, papai! Fazer a mágica burguesa! Caracoles! Você entende burguesia, papai? Não, eu sou boda! Pronto, papai! Os tubarões estão lá! Penta nele! Faz cocô nele, papai! Mas eu quero ajuda, papai! Eu quero ajuda! Não, eu sou boda pra ela! Uou! Nossa! Essa novinha já era! Agora cai no meu barco aqui, papai! Cai aqui! Uou! Papai, sobe! 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 Ah! Sobe! Sobe! Ah, papai! É que o barco aqui! Olha, papai! Meu Deus, papai, cuidado! Vou entrar a virar comida de barco do tubarão! Ah! O papai tá fazendo cocô nos tubarões! Papai! Você tá cagando nos tubarões! Olha quanto cocô! Eu caguei neles, filho! Que mojo! Olha, eu vou mergulhar! Olha quanto cocô do papai! Não, papai! Volta aqui, não! Não me deixe cocô do tubarão! Não, eu vou fugir! Vou deixar você tubarãozado e cagado! Ah! Quer saber? Eu vou correr atrás de você! Não pode ser! É porque eu tenho que estando um barco! Eu tenho outro! Esse vermelho! Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Papai, quanto barco! Você tá cagando um barco! Você tá cagando um barco, papai! Cadê você? Caralho! Mas cadê? Que barco estranho tá lançando de ponta cabeça? Deixa eu andar aqui! Ah! Você me enganou! Olha quanto barco! O papai tá cagando um barco! Cargou um helicóptero também! That's me, man! Tchau, pessoal! Eu espero que vocês tenham gostado dessa aventura em que nós cagamos no tubarão! Tchau! Tchau! See you later!